O fim de semana foi o primeiro do Akimatsuri, a festa do outono em Mojo das Cruzes. Muita música, diversão, produtos agrícolas aqui da nossa região em exposição e, claro, comida típica japonesa. E boa! A festa começou no sábado e continuou no domingo. Os visitantes lotaram o evento e não foi por menos. Veja um resuminho de como foi o primeiro fim de semana do Akimatsuri na reportagem de Mirielle de Castro e Ralf Siqueira. Os espetáculos de música e dança japonesa atraem olhares curiosos. As apresentações não param durante todo o dia. Cerca de 60 atrações devem subir ao palco nos quatro dias de festa. A praça de alimentação sempre lotada oferece pratos típicos de dar água na boca. Uma alimentação mais saudável, né? Então eu acredito que seja isso. E diferencial também, né? Da cultura. O Akimatsuri é uma das maiores festas da colônia japonesa do país. O evento é realizado há quase 30 anos em Mojo das Cruzes. Mas toda a edição tem novidades. Este ano, o estande da TV Diário entrou no clima oriental. Os apresentadores viraram mangás, histórias em quadrinhos no Japão. Algumas reportagens também foram reproduzidas. O mais curioso é que além dos apresentadores, claro, algumas pessoas, algumas famílias se reconheceram aqui nesse painel. Esse desenho, por exemplo, ele foi tirado de uma reportagem sobre a imigração japonesa. Agora, dá só uma olhada aqui. A família toda veio visitar o nosso estande cinco anos depois da reportagem. Você se surpreendeu? Com certeza. Eu não imaginaria que nós íamos nos encontrar aqui novamente, nessa nossa festa, na nossa cultura. Eles ficaram na mesma posição para relembrar um momento muito especial. Esse dia, veio bastante gente lá em casa. Nós fizemos uma comemoração, os repórteres também. Minha mãe fez um monte de pratos japonês. Fizemos uma festa. Foi muito legal. A Márcia Toromaro também virou desenho. E ela se reconheceu por acaso. Eu vim visitar o estande e aí achei demais, né, terem transformado os apresentadores em mangá. E as meninas foram explicando e de repente eu bati o olho nessa figura que eu olhei e falei, nossa, eu lembro que anos atrás eu dei uma, nós fizemos uma reportagem sobre o ensino da língua japonesa em escolas aqui de Moji. E me identifiquei. A gente tem um folheto que as pessoas podem levar para casa, exatamente a retratação aqui dos nossos produtos, de algumas reportagens que retratam a colônia japonesa. A gente fez uma seleção específica para isso. E as pessoas podem levar para casa esse folheto e aí para pintar, enfim, para curtir, para se divertir e ter de recordação. Em ano de Copa do Mundo, as cores do Japão se misturam com o verde e o amarelo da nossa bandeira. O tema Gambaré Brasil quer dizer Força Brasil. Aqui no pavilhão agrícola, os ovos formam parte de um dos símbolos mais importantes da nação. As hortaliças, os legumes e as frutas fresquinhas enchem os olhos de muita gente. Tudo maravilhoso, tudo muito bonito, você não sabe definir o qual é melhor, o qual é mais bonito. Dá vontade de levar tudo para casa? Nem fale, se tivesse condição, pega um pouco de cada um e leva para casa. Já faria a feira aqui. É, já faria a feira aqui. As flores também encantam os visitantes e já que nada aqui está à venda, o Márcio deu logo um jeito de levar uma lembrança para casa. Nós temos também vários orquidófilos apaixonados pela região. Meu pai é um deles e esse registro é para que ele possa acompanhar, mesmo não estando aqui hoje, para poder ver o que está sendo exposto no Akimatsuri. Segundo a organização do evento, a expectativa de público é de 100 mil pessoas durante os quatro dias de festa. Muita gente já veio conferir. O sol é muito lindo, tiveram muitas excursões, lotou ontem, vendemos muitos alimentos. E para a semana que vem a gente aguarda o público para prestigiar e principalmente ver essa maravilha do Pavilhão Agricultural. Tem cultura, tem produção e a variedade do cardápio está bem interessante, né, Sandra? Não muda de assunto que você está igualzinho o desenho, só que fizeram um pouquinho mais alto, mas tudo bem. A festa começa novamente no próximo sábado às 10 horas da manhã, o endereço é Avenida Japão, número 5919, no bairro Porteira Preta. Você pode buscar informações também no site www.akimatsuri.com.br.